O mesmo Deus que chamou Abraão E fez dele uma grande nação O mesmo Deus que abençoou a Isaque E deu satedoria ao rei Salomão Ele é o mesmo, ele não mudou E nunca mudará O mesmo Deus que foi com José Foi com Elias, Eliseu e Josué O mesmo Deus que chamou a Moisés Para Israel do cativeiro Tirá O mesmo Deus que pelo mar vermelho E fez seu povo até os enxutos passar Ele é o mesmo, ele não mudou Ele é o mesmo, ele não mudou Deus é o mesmo, ele não mudou Onipresente, onipotente É o Senhor Ele é o mesmo, ele não mudou Deus é o mesmo, ele não mudou Onipresente, onipresente É o mesmo, ele não mudou O mesmo Deus, ele não mudou E nunca mudou O mesmo Deus O mesmo Deus O mesmo Deus que operou O mesmo Deus que operou no passado Ainda hoje está a operar Com o seu poder ainda faz milagres Cura os enfermos Cura os enfermos O mesmo Deus, ele não mudou O mesmo Deus que prometeu vida eterna A quem for fiel e ao céu chegar Ele é o mesmo, ele não mudou Ele nunca mudará Ele é o mesmo, ele não mudou Ele é o mesmo, ele não mudou Onipresente, onipotente É o Senhor Ele é o mesmo, ele não mudou Deus é o mesmo, ele não mudou Onisciente, onipotente É o Senhor Onipresente, onipotente É o meu Senhor Onisciente, onipotente É o Senhor